Quando a noite vem Fico a imaginar Que eu poderia alcançar As estrelas lá do céu E na ilusão Vou mais além Perco o dia nem me cita Quando a noite vem Fico a imaginar Que bom seria Se eu tivesse meu amor Perto de mim E na ilusão Vivo a sonhar Que aí temeu Seu coração Sigo a caminha Triste ser Ninguém Sigo sem saber Onde está Um Já Nãmida que cobre-se Nagi-o-o-o-ni Naki-naka-sa A-r-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Hito-ri-p Lochi no yoru Obrigada.